Olá, estamos começando mais um programa Consumo em Pauta e são muitas as exigências de financeiras para conceder um empréstimo ao consumidor, entre elas ter um bom score e estar com o nome limpo, coisa um tanto quanto difícil neste período em que 4 a cada 10 brasileiros adultos estão negativados. Isso equivale a 61 milhões de pessoas, conforme o levantamento do SPC Brasil. Mas a situação só piora, algumas financeiras passaram a exigir a entrega do certificado digital e da senha do titular para conceder o dinheiro que o consumidor está pedindo. E se você está vivendo ou vivenciou esta situação, preste bem atenção no alerta de Edmar Araújo, que é presidente executivo da Associação das Autoridades de Registro do Brasil, a AARB, e também membro titular do Comitê Gestor da ICP Brasil. Ele já está aqui com a gente no programa, vai conversar com a gente, vai nos explicar para que serve um certificado digital, o que pode e o que não pode ser feito com ele, como que você deve cuidar dele e é para quem que você pode passar. Já alertando que senha jamais, tá? É isso mesmo, Edmar. Obrigada por você estar aqui com a gente no programa Consumo em Pauta. Seja muito bem-vindo. Olá, Angela. Muito obrigado pelo convite. Queria cumprimentar você e também toda a sua audiência do programa Consumo em Pauta. Em tempos de pandemia, já é bastante difícil a gente manter o nome limpo e a gente garantir um bom score. Imagino, então, que nesse momento de muita dificuldade para o brasileiro, é muito importante que programas como o seu venham a público, orientar os consumidores, especialmente aqueles fragilizados pela pandemia, para que não caiam em golpes como esse de entregar o certificado digital para aquisição de empréstimo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu que agradeço. Então, é uma verdade que algumas financeiras estão exigindo o certificado digital e a senha para conceder um empréstimo? Isso está realmente acontecendo? Angela, e você que assiste agora o Consumo em Pauta, nós da Associação das Autoridades de Registro do Brasil, a ARB, que representamos os interesses dos empresários do setor de certificação digital, nós somos alertados por inúmeros empresários do crescimento da busca de certificado digital para aquisição de empréstimo. As pessoas estavam indo, estão indo até as nossas unidades físicas, informando, eu quero comprar um certificado digital para empréstimo. Alguns dos nossos empresários, então, resolveram indagar essa situação. Vem cá, mas por que você precisa de um certificado digital para empréstimo? Ah, porque a financeira pediu alguns documentos e pediu também que eu entregasse o certificado digital com a respectiva senha. coisa que nós, da associação, repudiamos e alertamos a sociedade brasileira. Não entregue o seu certificado digital para qualquer pessoa. O certificado digital é um documento eletrônico pessoal e intransferível e, por meio dele, é possível produzir assinaturas eletrônicas que tenham o mesmo valor probante daquelas assinaturas produzidas de punho com firma reconhecida em cartório. Esse é o alerta que a gente faz. Não entrega o seu certificado digital. E, sim, há um número não negligenciável de financeiras que têm exigido a entrega do certificado digital. E o que eles justificam? O que essas financeiras justificam para solicitar o certificado digital e a senha? Tem alguma razão para isso? Ângela, o que eu imagino é que, primeiro, não são financeiras. São golpistas disfarçados de financeiras que, normalmente, atuam por canais digitais como o WhatsApp ou outras plataformas como o próprio Instagram. Às vezes, a pessoa deixa ali no story. Esse mês eu vou ter que fazer malabarismo para pagar a minha conta. E aí, golpistas começam a observar como as pessoas têm se comportado nas redes sociais, as páginas que essas pessoas frequentam, os fóruns que essas pessoas frequentam. golpistas entram aí, por exemplo, se tiver uma página em uma determinada rede social falando como organizar as minhas finanças em época de pandemia. Os golpistas estão nesses eventos, estão nesses lugares, observando que em muitos se manifestam, pegam o contato dessas pessoas e vão essas pessoas oferecer empréstimos. Muita gente, além de entregar o certificado digital, tem realizado pagamentos por meios eletrônicos ou em dinheiro para que as pessoas, então, possam aí garantir aquelas condições de empréstimo. Por que a gente alerta sobre isso? A gente entende que essa prática, primeiro, ela é uma prática totalmente ilegal. Exigir o certificado digital de uma pessoa física ou jurídica com a respectiva senha é uma prática abusiva e ilegal. Por quê? Porque, como eu falei no início dessa conversa, o certificado digital, de acordo com a legislação brasileira, é um documento eletrônico, o meio do qual a gente consegue assinar na internet, assinar em meios virtuais, manifestando a nossa concordância com determinado teor. Um contrato, uma nota fiscal, uma transferência de veículo, tudo isso é possível fazer com o certificado digital. Para que uma pessoa emite um certificado digital, ela precisa comparecer presencialmente, seja fisicamente ou por meio de videoconferência, para que os seus dados biográficos e biométricos sejam coletados, e a partir dessa confirmação, essa pessoa recebe um certificado digital que vai ser acionado pela senha que ela cria. Essa senha é pessoal e intransferível. E o certificado digital, ele deve ser do uso, do controle e do conhecimento exclusivo do seu titular. Quando alguém entrega um certificado digital para um terceiro, essa pessoa está meio que entregando uma procuração com plenos poderes para que alguém fizesse qualquer transação financeira em seu nome. Então, ao entregar um certificado digital para uma pessoa, que se diz representante financeira, para que a pessoa fique com o certificado digital, com esse certificado digital é possível, por exemplo, iniciar a abertura de uma empresa ou tomar empréstimo em algumas entidades que permitem a assinatura eletrônica de documentos para a abertura de conta e concessão de empréstimo. Então, o que nós orientamos é que, em hipótese, algumas pessoas forneçam o seu certificado digital, porque elas estão se expondo a um risco que pode ser irreversível do ponto de vista financeiro, principalmente. Então, corrigindo, a gente não fala, então, que são as financeiras que estão exigindo o certificado digital, mas sim golfista, porque a financeira mesmo não exigiria esse documento, menos ainda a senha. É isso que a gente está trabalhando. A ideia é de que não são financeiras. Se eu receber uma proposta de um empréstimo e alguém me pedir a certificada digital, eu posso já pensar que eu estou entrando num golpe. É isso. Exatamente. Veja só. É possível, Ângela, e para você que está agora assistindo o Consumo em Pauta, é possível que uma financeira diga, olha, aqui o processo é todo online. Se você tiver um certificado digital, é mais fácil, mas você precisa de um certificado digital para assinar o contrato, não para entregar o certificado. Se a financeira está exigindo uma assinatura eletrônica, aí a gente pode entender que o processo tem a sua devida lisura. Agora, se a empresa está exigindo a entrega do certificado, aí a gente tem que desconfiar e recusar automaticamente. Eu duvido muito que financeiras que atuam no nosso mercado brasileiro, financeiras sérias, fariam uma exigência desse porte. Normalmente, são empresas financeiras de fachada que se colocam aí nos grandes centros brasileiros e atraem pessoas com ofertas muito vantajosas. Imagine, a gente está no meio de uma recessão econômica, a gente está saindo aí do estado mais crítico de uma pandemia, estamos alcançando um número muito bom de pessoas que já estão devidamente imunizadas, mas mesmo assim, eu não acredito que haja financeiras ofertando valores tão abaixo dos que estão sendo praticados por todo o mercado financeiro. Então, algumas coisas levantam alerta no que diz respeito a desconfiar da proposta. Um, se a proposta é muito, mas muito vantajosa. Dois, se é feita a exigência de algum pagamento para concessão de crédito. A gente sabe que isso é legal. E três, se pedir o seu certificado digital com a sua senha, é melhor você não continuar a conversa, é melhor bloquear essa pessoa e, importante, fazer ocorrência na delegacia. Tá, ou seja, ele tem três indicadores aí que ele pode estar caindo num golpe, né? Olhar um desses três ou, se tem os três, então pior ainda, né? Ele está realmente caindo num golpe, né? É vantagem, né? De um empréstimo muito vantajoso, exigir o certificado digital e exigir um pagamento antecipado. Esses três, junto ou separado, é sinal de golpe. E você falou aí agora há pouco de risco. Quer dizer, se eu entrego o meu certificado digital com a senha, pode ser feita qualquer tipo de operação, então, com ela. De repente, pode fazer um financiamento no meu nome, pode pedir um empréstimo no meu nome, pode abrir uma empresa, como você disse, no meu nome. Ou seja, eu posso me complicar mais ainda financeiramente e eu não tenho como provar que não fui eu, né? Porque foi com o meu certificado digital. Ou seja, eu vou ter que arcar com isso mesmo, com esse prejuízo. Exatamente. Eu vou te dar um exemplo aqui. O governo federal, que tem avançado bastante na digitalização dos seus balcões, o governo lançou um serviço chamado GovBR. O que é o GovBR? Eu posso acessar qualquer serviço de governo, desde que aí o meu estado, o meu município, tenha migrado para essa opção eletrônica. Com o certificado digital, eu vou adquirir um nível ouro de confiança. Ou seja, o governo vai ter elevada confiança, que de fato sou eu que estou do outro lado da tela. Então, imagine aí que um servidor público, um pensionista, tenha para ele ofertada uma linha de crédito em que ele possa, inclusive, indicar uma conta diferente da que ele recebe para fazer esse empréstimo. Então, seria possível com o certificado digital, por exemplo, você solicitar uma linha de crédito em nome de uma pessoa. Seria possível você abrir uma empresa. Seria possível você conseguir empréstimo em instituições que tramitam eletronicamente com base em documentos assinados digitalmente com certificado digital. Então, os riscos são enormes porque um certificado digital de pessoa física, ele significa exatamente o que eu disse anteriormente. É um documento eletrônico que foi emitido com base em dados biográficos, ou seja, meu nome, o número dos meus documentos, o e-mail que eu forneço e os meus dados biométricos, que pode ser a biometria do rosto e necessariamente haverá a biometria dos dedos. Então, com esse documento, a parte que está ali fazendo a concessão tem uma elevada presunção que você, de fato, é você. E por isso que a assinatura eletrônica ICP Brasil é tão confiável, é tão aceita em inúmeros processos eletrônicos no Brasil. Então, quando nós entregamos nosso certificado digital para um terceiro, a gente arcará civilmente com tudo aquilo que ele fizer e a gente não reconhecer. Caberá a nós, então, provar que não fomos nós, mas sim a pessoa para quem nós entregamos o certificado digital. Então, aí é bom na hora que... Não caia nisso, né? Mas se cair, na hora que for entregar o certificado digital, tenha uma testemunha, leve alguém junto. Porque aí você tem uma testemunha dizendo que entregou para tal pessoa, não sei se isso adiantaria, mas pode ser um caminho. Eu acho que não é um caminho. O caminho é não entregar em hipótese alguma. Porque se você entrega com uma testemunha, você, de certa maneira, está admitindo, inclusive, que você integrou esse ilícito, né? É mais ou menos assim. Entendi. Vamos imaginar que você tenha ensinado para uma pessoa a assinar como você assina. Você tenha ensinado para uma pessoa a produzir, graficamente no papel, todos os traços da sua assinatura. Se essa pessoa falsifica a sua assinatura, significa dizer que você, em algum momento, confiou essa pessoa a possibilidade de assinar por você. Com certificado digital, seria exatamente a mesma coisa, Anja. Entendi. A gente está aqui dando a um terceiro a possibilidade de se passar por nós. Entendi. E eu quero, então, no próximo bloco, Edmar, falar com você sobre... da importância desse alerta que você está fazendo, mas, de repente, a gente estendeu um pouco esse alerta de, na hora de retirar certificado digital, para você não cair em golpe também. Queria que você desse algumas dicas de como obter esse certificado digital, que seja realmente original, que seja correto, que a pessoa não caia em golpe. Até porque eu cheguei a ler alguns comentários nas redes sociais de pessoas que disseram que foram adquirir certificado digital e compraram certificados falsos. Então, no próximo bloco, queria que a gente conversasse um pouquinho sobre isso, de você passar essas dicas, como eu tenho certeza de que eu estou comprando, realmente, eu estou adquirindo um certificado digital legal, correto. Pode ser? Claro, vai ser um prazer. Então, a gente vai dar uma paradinha no programa Consumo em Pauta e voltamos daqui a pouquinho falando ainda sobre certificado digital. Até já. É hora de dizer vacina sim. Ela protege você e protege os outros. Vacina sim. Uma campanha para todos. A Mega Brasil entra em Conexão Internacional para debater e analisar a comunicação, a pandemia e os efeitos do coronavírus na sociedade. Conexão Internacional é um programa que traduz diferentes realidades a partir da análise de jornalistas baseados na Europa e nas Américas. Rosana Dias, do Canadá. Maria Luisa Abbott, do Reino Unido. Sandro Rego e José Gabriel Andrade, de Portugal. e Santiago Farrell, da Argentina, formam um time nota 10 de comentaristas comandado por Marco Antônio Rossi. Conexão Internacional é veiculado todas as sextas-feiras, às 15 horas, aqui na sua rádio TV Mega Brasil Online. Um canal a serviço da comunicação. Estamos de volta com o programa Consumo e Pauta e conversando com Edmar Araújo, que é presidente executivo da AARB, Associação das Autoridades de Registro do Brasil, além de ser membro titular do Comitê Gestor da ICP Brasil. E a AARB está fazendo um alerta super importante, que é sobre a exigência de apresentação do certificado digital e da senha para conseguir empréstimo. No bloco passado, Edmar já disse que, muito provável, em 99,9% de chance dessas empresas que estão exigindo o certificado digital serem golpistas para levar o teu dinheiro, para usar o teu certificado para outros fins ilícitos que vão, claro, te deixar ainda com uma situação mais complicada. Então, para que a gente também saiba como obter um certificado digital, eu queria te perguntar, Edmar, agora, o que eu faço, aonde eu vou, o que eu preciso apresentar para ter um certificado digital? Muito bem, Angela. Acho que essa pergunta é super importante. Veja, a gente comentou no bloco anterior sobre a prática ilegal de exigir a entrega do certificado digital para que uma pessoa tenha acesso a uma linha de crédito. E a gente também falou que, além de ilegal, essa é uma prática que pode ser bastante lesiva aos consumidores, porque o certificado digital é um documento que produz uma assinatura com o mesmo valor probante daquelas assinaturas que a gente produz em papel e que a gente reconhece firma no cartório. Quem entrega o seu certificado digital a um terceiro fica exposto a uma série de riscos. Por exemplo, ter empresas abertas em seu nome ou ser envolvido em várias práticas ilícitas. Além disso, se alguém tem o seu certificado digital com a sua respectiva senha, essa pessoa poderia acessar informações sensíveis a seu respeito, como, por exemplo, aquelas de caráter fiscal e também previdenciário. Quando alguém diz que foi indicado por uma seguradora a emitir um certificado digital e esse certificado digital, de fato, nunca foi entregue, porque é um certificado digital falso, então a gente está diante da fraude perfeita. Eu tenho uma falsa financeira que indica uma falsa autoridade certificadora para emitir o certificado digital. Então, quando a pessoa chega lá, ela paga pelo certificado digital, é entregue para ela qualquer coisa, um pendrive, um arquivo de computador, e essa pessoa nunca vai encontrar de novo aquele pessoal da financeira e vai ter o prejuízo na aquisição do certificado digital. Se você quer emitir um certificado digital para fazer a assinatura de um contrato eletrônico e você não sabe onde encontrar, acesse www.iti.gov.br. No site do ITI, você vai digitar a sua localização e o site do governo vai dizer para você onde tem uma autoridade de registro, ou seja, uma autoridade onde você pode emitir um certificado digital. as autoridades de registro da ICP Brasil já estão cientes do problema e normalmente quando alguém chega dizendo olha, quero um certificado digital para obter o empréstimo, o ideal, aliás, o que tem acontecido é que os profissionais dessa empresa tenham orientado as pessoas a não emitirem um certificado digital e muito menos entregar esse certificado digital com a respectiva senha para essa suposta financeira. Então, em tese, isso também acontecia em linha de empréstimo quando a falsa financeira pedia um documento contábil e nenhum contador sabia que documento era esse e aí a financeira dizia não, eu tenho um contador aqui que eu posso te indicar, você vai entrar em contato com ele, as pessoas entravam em contato com o contador, o contador fazia a cobrança pelo serviço, as pessoas efetuavam os pagamentos e esse serviço nunca seria prestado porque aquela proposta de empréstimo era falsa. O mesmo se aplica aqui. Se você recebe uma proposta de empréstimo e alguém te indica uma certificadora, pesquise no site do ITI, vou repetir aqui, www.iti.gov.br, nesse site você vai poder encontrar o endereço de qualquer certificadora que esteja credenciada para atuar no Brasil com a emissão de certificados digitais. Se essa empresa não consta na relação, provavelmente você está sendo induzido a levar um golpe e ficar no prejuízo financeiro, além de não conseguir o empréstimo para resolver as suas, enfim, as suas pendências financeiras. Como a gente bem lembrou aqui no programa, quem não foi impactado economicamente pela financeira, levante a mão. Desculpa. Quem não foi impactado pela pandemia, levante a mão. Todos nós, em alguma instância, fomos mais ou menos impactados por todas as imposições que a COVID-19 nos fez. Então, tá. Então, eu entro no site, eu preciso de um certificado digital, vou tirar um certificado digital, não para a financeira, para mim, para eu ter, para eu poder fazer as minhas assinaturas de forma virtual. Eu entro lá no site do ITI, vejo pelo meu endereço qual é o local que eu devo fazer isso. Eu tenho que ir presencialmente nesse local, eu pago alguma taxa e o que que eu recebo que comprova que eu fiz esse certificado digital? Muito boa a sua pergunta, Ângela. Vamos lá. O certificado digital ICP Brasil, ele é o único que produz uma assinatura eletrônica com o mesmo valor probante daquela assinatura que a gente faz lá no cartório. Tá? Se você precisa de um certificado digital porque a exigência de quem está transacionando com você eletronicamente é essa, você tem um certificado digital, então você vai entrar no site do ITI, o iti.gov.br e vai pesquisar pela sua localidade onde tem uma empresa mais próxima de você. Esse atendimento, ele pode ser feito presencialmente, ou seja, você pode ir fisicamente até uma unidade ou você pode fazer esse atendimento pela internet. Você poderia, por exemplo, ligar na empresa, dizer que é um certificado digital e a empresa então entrará em contato com você para te enviar um link para você fazer a sessão de videoconferência. Não dura mais que cinco minutos, você vai confirmar os seus dados pessoais, a sua biometria facial será capturada para armazenamento e também confrontamento com algumas bases oficiais e em menos de cinco minutos você terá o seu certificado digital emitido. O próximo passo, então, é você receber no seu e-mail um link para você baixar o instalador do certificado digital e a partir do instalador você obter o seu certificado digital para um processo seguro, confiável e que tem ajudado pessoas e empresas a desburocratizarem a sua vida, reduzir o deslocamento e evidentemente o consumo de uma série de insumos que são muito caros para nós. E é pago esse certificado digital e ele tem uma quantidade de tempo para ser usado? Ele tem um limite de tempo para ser usado? Ele tem que ser renovado frequentemente? O certificado digital ICP Brasil tem prazo de validade, o prazo máximo de validade de um certificado digital é cinco anos. Então, a gente tem certificados digitais de várias modalidades mas quem precisar usar pouquinho o certificado digital a partir de R$49,90 você consegue emitir um certificado digital para realizar as transações que você precisa. E esse daí ele dura quer dizer R$49,90 por cinco anos? Eu não vou pagar mensalmente? Esse de R$49,90 normalmente ele dura três meses. Ah, tá. É um tempo bem reduzido. Bem reduzido. É bem reduzido. Em média você vai pagar R$150,00, R$200,00 por ano se você quiser um certificado digital de uso ilimitado. Tá. E você disse que a gente pode fazer isso de forma virtual e vai receber isso de forma virtual também. Se for presencial ele vai receber alguma coisa física ou vai ser virtual também? Ele vai receber esse certificado com algum componente químico físico ou vai ser pela forma virtual? Isso depende da modalidade de certificado que ele vai emitir. Por exemplo, vou te mostrar aqui desculpa para você e para a sua audiência. Esse aqui é um certificado digital que a gente coloca num token. Parece um pendrive. Ele chama de token. Aqui tem um certificado digital que vale cinco anos. Então esse certificado digital eu levo para onde eu quiser. Por ele ter essa comodidade ele custa mais caro também por ter uma duração maior. Mas pode ser que você precise do certificado digital para usar ali somente no seu computador para fazer emissão de nota, para cumprir uma série de obrigações que empresas de todos os portos com exceção do MEI tem, como por exemplo nota fiscal eletrônica, FGTS, E-Social, KG, de RAIS. Então tudo dependerá da sua necessidade. E a gente também tem um certificado digital em nuvem que pode ser acionado pelo nosso smartphone. Você pode fazer uma assinatura de qualquer lugar do mundo desde que você esteja conectado à internet. Então há certificados digitais de várias modalidades e aí o titular ao entrar em contato com a autoridade certificadora deve avaliar qual é aquele tipo de certificado que vai atender às suas necessidades. Tá. E eu posso usar esse certificado digital em quais situações? Estou vendendo o meu carro, eu tenho que assinar a documentação. Pode ser por certificado digital? Não preciso mais ir num cartório para fazer reconhecimento de assinatura? Um substitui o outro? Exatamente. Com o certificado digital ICP Brasil você pode, por exemplo, fazer a compra e a venda de um veículo no Brasil. Bastaria que você entrasse no site do Detran, baixasse um formulário e assinasse esse formulário digitalmente e você e o comprador ou você e o vendedor poderiam, então, dispensar aquela autenticação do cartório e ir diretamente para o Detran para fazer a transferência do veículo. Tudo de forma digital muito mais prática. Comprando uma casa eu posso também usar o certificado digital? Quais seriam as outras coisas que eu poderia usar ele? Esse tema do imóvel ele é mais sensível. O contrato de compra e venda sim, mas a transferência de imóvel aquela parte cartorária ainda não por a gente entender que essa é uma transação bastante sensível mas com o certificado digital ICP Brasil a transação do imóvel seja na transferência a gente pode fazer de maneira eletrônica assim. Ou seja, eu posso assinar qualquer coisa tendo certificado digital eu posso assinar qualquer coisa, né? Exatamente, desde que haja previsão para que aquele ato seja assinado eletronicamente. Então, por exemplo, eu posso fazer um contrato de compra e venda com certificado digital? Posso. Posso fazer transferência de imóvel? Posso. Posso fazer divórcio com certificado digital? Pode fazer. A gente viu recentemente aí que a Vanessa acabado separou-se do marido e o divórcio foi assinado digitalmente. Então, para esses atos da vida civil eu diria que a gente pode fazer praticamente tudo a não ser que haja uma especificidade e aí o responsável pelo serviço entenda que o comparecimento físico dos interessados seja indispensável. Caso contrário havendo previsão pode fazer. Tecnicamente é possível fazer qualquer coisa com certificado digital. Você mostrou aí um totem que pode ser usado e eu posso levar ele para qualquer lugar. Se eu perder ele o que acontece? Um token, né? Então, um token ele é um dispositivo criptográfico que você adquire. Se você perder o token você perdeu o certificado digital. O melhor a fazer é procurar a sua certificadora para revogar o certificado digital e fazer a emissão de um novo. Tá. E eu posso ficar mudando a minha assinatura nesse certificado digital ou uma vez ela registrada vai ser ela sempre? A sua assinatura só vai mudar se você mudar o seu nome. Mas, em caso que você não mude o seu nome seja pessoa física ou pessoa jurídica ou mude alguma coisa em relação aos dados biográficos que sejam sensíveis não tem porque você mudar essa assinatura. É possível você utilizar por exemplo já há dispositivo já há possibilidade de você criar uma assinatura por meio de imagem porque toda vez que você assina com certificado digital aparecer aquela imagem bonitinha ali no lugar dos códigos que podem aparecer. Mas, quem vai fazer o reconhecimento da assinatura são os sistemas e se a sua assinatura for assinatura eletrônica CP Brasil o sistema vai reconhecer independentemente da representação gráfica que esteja no documento. Ou seja, quando eu assino algum documento por meio do certificado digital vai aparecer alguma coisa ali que eu estou assinando via certificado digital sei lá, um número ou alguma coisa nesse sentido é isso? Exatamente mas eu diria que o mais importante é que quando um sistema exige uma assinatura com certificado digital e CP Brasil e você faz essa assinatura seja um PDF por exemplo uma vez feita essa assinatura a conferência de uma assinatura eletrônica ela tem que ser feita por máquina e não por pessoas porque a gente é muito falho e a gente pode ser ludibriado. Então, vale aqui lembrar que a assinatura eletrônica ela deve ser verificada por sistemas que a exijam a não ser que seja alguém que tenha muita experiência e possa ali clicar em cima da assinatura pedir para verificar a assinatura no software e verificar se essa assinatura integra uma cadeia confiava como é o caso da ICP Brasil. Finalizando agora Edmar se alguém eu não vou colocar nem financeira mas se alguém me pede que eu entregue um certificado digital e que eu entregue uma senha e eu ficar na dúvida eu posso falar posso procurar o ICP Brasil para fazer se isso é ou não possível se deve me pedir ou não ou seja vocês tem alguma orientação vocês tem uma central de atendimento ao cidadão que possa esclarecer ele disso eu acho que se alguém exigir de você o seu certificado digital e a sua senha você não deve dar hipótese alguma se você conhece alguém entregou o certificado digital com a senha o melhor fazer é procurar a autoridade certificadora onde o certificado digital foi emitido e pedir a revogação desse certificado imediatamente para que ele não possa ser mais usado e aí você tem que procurar delegacia e relatar esse fato acho que esse é o melhor caminho que as autoridades competentes vão acionar quem tem direito para ajudar a solucionar esse problema muito legal boas dicas boas informações é assustador como esse cidadão brasileiro cai em golpe eu fico eu fico horrorizada né e fico mais horrorizada ainda como os golpistas caminham como eles evoluem junto com a evolução de tudo né e aí o cidadão ele sempre fica fragilizado vulnerável diante dessa quantidade de golpes que surgem a cada dia e não tem por onde né por todos os lugares a gente está sendo hackeado monitorado é triste né essa é uma batalha eu diria assim infinita né ao passo em que nós melhoramos a segurança os golpistas sofistificam o golpe e aí você fica nessa batalha entre quem quer fazer a coisa certa quem quer fazer a coisa errada acaba que um puxa o outro mas nós que estamos do lado correto da história não podemos desistir e além de produzir segurança suficiente para garantir que as pessoas estejam seguras em ambientes eletrônicos a gente se vale de espaços como o seu Ângela para orientar a população acerca desses perigos e eu fico muito feliz de ter esse espaço ter construído esse espaço quase 50 mil pessoas entram por mês no meu site para pegar justamente as informações cuja ideia é destrave o seu dia a dia de consumidor veja como você pode agir não caia em golpes a gente está sempre trabalhando sempre preocupado com isso de levar a informação para que o cidadão possa ter uma relação de consumo mais saudável sem grandes dores de cabeça sem grandes preocupações sem grandes prejuízos financeiros porque a gente vê muito prejuízo financeiro é muito triste mas eu acho muito legal e você fez parte disso hoje te agradeço muito espero te rever em breve para a gente falar de coisas melhores não de golpes não de dar alerta mas de como usar para o seu bem estar para você consumidor o que é um certificado digital muito obrigado Ângela saúdo aqui a todas as pessoas que estão acompanhando o Consumo em Pauta eu espero voltar outras vezes como você disse para falar de coisa boa obrigado pelo convite ótimo eu que agradeço e assim a gente termina o programa mas ainda vamos tocar nessa questão do alerta o Edmar está fazendo um alerta muito grande se alguém te pedir um certificado digital e a tua senha não entregue jamais você provavelmente está caindo num golpe da mesma forma que você deve estar caindo num golpe se alguém pedir te oferecer empréstimo e pedir algum valor antecipado então se cuida a gente já está tão mal financeiramente não vamos piorar mais ainda o nosso bolso o nosso orçamento doméstico a nossa conta bancária o nosso deixar tudo no negativo então vamos tomar o máximo de cuidado e sempre ficar com o pé atrás e aí a gente termina mais um programa Consumo em Pauta e vamos voltar na próxima semana com algum novo assunto até lá tchau Legenda Adriana Zanotto